Estamos de volta então para finalizarmos a montagem do nosso conjunto conversor de movimento, beleza? Então neste vídeo nós iremos montar a peça pistão e também a peça engrenagem, tá certo? Então a primeira coisa a se fazer é inserir a peça. Vamos inserir então, clicar aqui na ferramenta inserir e inserir uma peça modelada, clicando na ferramenta. Feito isso vou selecionar a peça pistão, é uma peça modelada por nós durante o curso e clicar em abrir. Após isso eu posso clicar na tela para adicionar uma peça dessa ao meu conjunto e pressionar ESC para cancelar a ferramenta de inserir peças no conjunto. Feito isso pessoal, minha peça está solta no meu ambiente de montagem e eu preciso alinhá-la com o meu conjunto. Perceba aí no desenho pessoal que nós temos então essa peça pistão alinhado com o centro da peça mancal do pistão e apoiado no eixo excêntrico, no corpo excêntrico do nosso eixo. Então vamos iniciar, vamos clicar na ferramenta restringir, iremos clicar em uma face cilíndrica deste eixo para reconhecer o centro deste eixo. Irei clicar na face cilíndrica do meu mancal para que eu possa alinhar o centro do eixo com o centro do meu mancal. Feito isso posso clicar em OK. Beleza, olha aqui comigo, perceba comigo que a minha peça, então o pistão já está travada no mesmo centro do mancal, porém ela ainda tem esse deslocamento, possui esse deslocamento longitudinal em relação ao eixo dela, ao eixo da peça e do mancal. Mas para continuar, para fixarmos essa peça, é preciso então usar o comando tangência entre a face esférica desse meu pistão, essa face aqui de baixo pessoal, então eu irei colocar uma tangência entre essa face do meu pistão com o meu corpo excêntrico do eixo. Para isso eu preciso visualizar novamente internamente no meu conjunto. Então eu irei selecionar então na aba visualizar, aqui ao lado da seta da minha ferramenta, eu irei selecionar meia vista de corte. Beleza? Voltando então na nossa peça corpo, para que possamos selecionar um plano de trabalho no centro da peça, eu irei abrir a pasta origem na peça corpo e selecionar o plano YZ. Perceba então que a minha peça é cortada no meio para visualização, posso clicar em OK. Feito isso, pessoal, nós iremos então agora tangenciar uma peça na outra. Voltando aqui então na aba montagem, no comando restringir, eu irei selecionar a minha terceira opção, uma opção chamada tangente. Seleciono a opção, irei selecionar as duas faces, percebam aqui que eu irei selecionar a face esférica do meu pistão, com a face cilíndrica do meu eixo excêntrico. Após isso, o software irá aplicar uma tangência entre as duas faces. Eu posso clicar em OK. Percebam agora que sempre que eu girar o eixo, a minha peça irá acompanhar o movimento, pois ela está tangenciando ao eixo excêntrico. Então, sempre que eu tiver uma volta no meu eixo excêntrico, o pistão irá subir e descer, acompanhando então o movimento do meu eixo excêntrico. Então, novamente eu volto na aba visualizar, irei encerrar ou terminar a minha vista de corte. Beleza? Então, já está travado o meu pistão no meu eixo excêntrico. O próximo passo é adicionar então uma engrenagem, a engrenagem do nosso conjunto. Então, vou voltar na aba, no menu ribbon, a aba de montagem, na ferramenta inserir componente, irei clicar na ferramenta e selecionar agora a peça engrenagem. Feito isso, eu clico em abrir, clico na tela para adicionar uma nova peça, e pressiono ESC para cancelar o comando de inserir componente. Agora, pessoal, perceba aí que eu tenho o meu rasgo de chaveta e tenho o meu eixo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, conforme até mesmo a montagem física de componentes assim, eu preciso alinhar primeiro ou encaixar a minha engrenagem no centro do meu eixo. Então, para isso, eu vou usar a ferramenta restringir, irei selecionar uma face cilíndrica do furo onde meu eixo irá entrar, perceba aqui a face cilíndrica, e automaticamente é reconhecido o centro, o eixo central. E agora, eu irei selecionar uma face cilíndrica do eixo onde a minha engrenagem irá encaixar. Feito isso, nós temos, então, o alinhamento dos dois eixos, do furo com o eixo, com a ponta do eixo. Então, eu posso pressionar OK. Então, agora, percebam que eu tenho, então, a minha engrenagem é alinhada ao eixo, porém, ela gira sozinha. O que irá travar uma peça na outra será a chaveta. Para isso, pessoal, é preciso que o rasgo de chaveta esteja alinhado com o meu rasgo no eixo, certo? Então, vamos usar o comando restringir novamente e vamos alinhar esse rasgo. Então, esta face lateral do meu rasgo de chaveta, cliquei na face, irá ser alinhada com essa face lateral do meu furo, do meu rasgo de chaveta no eixo. Eu posso usar, então, a ferramenta aplicar. Aqui, uma coisa legal, sempre acontece nas montagens. Pode acontecer alguns erros durante a montagem. O software pode não entender corretamente como as faces devem ser alinhadas. Quando acontecer esse erro, nós iremos editar a relação e iremos selecionar essa outra função de alinhamento. Perceba aqui que, simplesmente, está invertendo o lado de alinhamento. Então, eu clico nessa função de alinhamento. Automaticamente, o software já reconhece o tipo de alinhamento que eu quero fazer. Posso clicar em OK. Perceba, então, que agora a peça não gira sozinho. Sempre que a peça gira, sempre que a engrenagem gira, o eixo gira junto. Então, elas já estão alinhadas conforme a chaveta irá fixá-las. E agora, eu preciso, então, travar a minha engrenagem na face do meu eixo. Certo? Vou selecionar a ferramenta restringir. Irei selecionar, então, a face de apoio da minha engrenagem, juntamente com a face de apoio do meu eixo. Então, clicando nas duas faces, nós estaremos alinhando e fixando uma face na outra. Posso clicar em OK. Então, nesse momento, pessoal, já está travado todas as nossas peças. E o único movimento possível é o movimento de giro da minha peça, da minha engrenagem. E, automaticamente, o movimento de deslocamento linear do meu pistão. Então, perceba, se eu clicar e segurar e girar a minha engrenagem, eu estarei fazendo o giro do eixo excêntrico. E como o meu pistão está tangenciando o meu eixo excêntrico, ele irá fazer o movimento linear do pistão. Então, vamos visualizar internamente? Vamos clicar na aba Visualizar. Em Vista de Corte, nós vamos clicar na seta lateral. E iremos selecionar Meia Vista de Corte. Feito isso, eu posso selecionar, então, na peça Corpo, o plano YZ. Abrindo, então, as ferramentas, as opções da peça Corpo, eu seleciono o plano YZ. Posso clicar em OK para visualizar internamente. Então, agora eu consigo visualizar. Clicando na engrenagem e girando, eu consigo visualizar o movimento corretamente da minha peça, do meu conjunto. Beleza? Então, vamos finalizar agora essa visualização em corte. Vamos clicar aqui na Vista Lateral e terminar a Vista de Corte. Então, pessoal, percebam aí comigo, nós temos o conjunto montado com as peças que nós modelamos, com os elementos de fixação do software, tais como parafusos, e também com os rolamentos, elementos de mancalização já disponíveis no software. Os elementos, pessoal, que são comerciais, em sua maioria, vai estar disponível no software. Então, para isso, nós iremos selecionar simplesmente a norma, filtrar por norma, ou por nome, ou por código do nosso elemento comercial. Tá certo? O nosso centro de conteúdo é bastante completo. Então, finalizamos a parte de montagem. Já temos o conjunto montado para que possamos fazer as análises necessárias do nosso projeto. Beleza? No próximo vídeo, nós teremos, então, um vídeo bônus, um vídeo de geração de imagem deste conjunto. Beleza? Aí serão algumas dicas legais para vocês, serão umas ideias bacanas para geração de imagem. Então, finalizamos aqui o nosso módulo 2, o nosso módulo de montagem. Um abraço. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!